Molecada, saiu um negócio muito interessante também, porque estamos esperando a continuação de End's Apple Farm. End's Apple Farm teve, né, o jogo meio que recente daquele coelhinho, que eu já até trouxe no canal, que tem vários segredos e tudo mais. Trouxe também isso já completo na parte de história, e agora saiu. The Monstrous Manor é uma VHS de End's Apple Farm. E eu gostaria de vê-la aqui junto com vocês. Antes de nós vimos, molecada, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, molecada, End's Apple Farm, voltou, né, agora o negócio do Halloween, um monte de gente lançou um monte de coisa. E eu gostaria de ver isso aqui junto com vocês. 3, 2, 1, foi. Coisas atacadas, coisas absurdas, olha lá, Eastwood Animations, departamento de animação pré-pronta, 30 de outubro de 86. Não é pra redistribuição. Então é um desenho banido de End's Apple Farm. Caramba, velho. Jeff Eastwood. Não é o dono, porque o dono é outro nome. Ah. Que bizarro. Ah, então, esse é o lugar? Sim, é esse aí. Esse é o lugar. Eu não acho que isso é uma boa ideia. Esse lugar é bem assustador. Eu vou tocar a campainha. O outro falou, você deveria aprender a viver um pouco. Lá vai o bicho peixe. Ih, laia. O que que tá rolando? Parece que não tem ninguém em casa. E a porta tá trancada. A gente deveria ir embora. Não, nós vamos invadir. Eu quero ver o que que tem dentro. Felix, eu acho que não é uma boa ideia. A gente pode se meter em problema. Eu já fiz coisas piores antes. Você fez? Vamos dar uma olhada pela janela, pelo menos. Vamos ver como é que é o lugar. A não ser que você queira ficar aqui sozinho, aqui fora. Cara, esse lugar é radical, hein? Ih, rapaz. Como é que você vai que você tem pulmão? É melhor, como é que você fala? Você é um relógio. Ah, ninguém mencionou, Melody. Como é que você fala também? O que é o quê, cara? Tem alguém ali no corredor. Deve ser um fantasma. É, eu acho que você viu mesmo. Tá. Ele falou o relógio e mais um vai pra cima, e o resto vai dar uma olhada por baixo do porão. Por favor, não me chama disso de novo. Tipo, ah, então vamos usando o plano pra ficar todo mundo junto. A nós ficando... Não, vamos ficar todo mundo separado. Eu não acho que é uma boa ideia. Isso aqui dá muito medo. Tem alguma hora que você não tá assustado? Tá bom, eu tenho uma lanterna. Vambora. Eu não preciso de uma lanterna. Eu não preciso de uma lanterna. Eu posso só pedir te fazer isso. Não, mas eu não tenho uma luz. Fica perto de mim. Obrigado, Melody. E ela! Caramba, ele já tá aqui embaixo. Vambora. Caramba, esse lugar é muito maneiro. E muito assustador também. A gente deveria voltar. Isso tá me assustando. Agora você tá com medo. Eu não tô com medo. Eu vou mostrar pra você. Eu não preciso fingir que tá... Corajoso. Eu não tô fingindo nada. Eu vou abrir essa porta e você não vai me parar. Félix, para com isso. Você não sabe o que tem aí dentro. Vamos voltar. Se você não quiser vir comigo, mas eu quero ver o que tem aí. E aí, o que foi, Félix? Você que tá tudo bem? A gente tem que sair daqui agora. O que é isso? O que tá lá? Precisa avisar o Klaus e a Margaret. A gente tem que sair correndo agora. Vocês estão me assustando. O que vocês viram lá? Eu vou te dizer depois, cara. Você só tem que ir para o Klaus e a Margaret. E aí, nós vamos sair. Ok? Não tem problema. Vamos procurar os outros da parte de cima. Eu só quero sair fora daqui agora. Eu vou pegar o Klaus e a Margaret com você. Eu vou esperar lá fora. Aí vai ele e a Melody lá em cima procurar os outros. Klaus! Margaret, onde vocês estão? Caramba. O bagulho tá louco. Eu acho que... Ai, minha voida. Oi, Klaus! Andy, esse não é o Klaus. Klaus, ok. Ei, Margaret. Ei, Margaret. Ih... Andy, that's not Margaret either. Esse aí também não é a Margaret. Então quem que é? Eu não sei. Eu não sei. Uh, can you do your glowy thing? Você pode fazer esse negócio de brilhar? I can try. Eu vou tentar. Ah, é o pequenininho de você. Isso é bem estranho, na verdade. Uh, eu não sei. É bem bonito. Não, parece bem de boinha, na real. Não, você quer ir na frente e ver essa porta, não vai ficar tudo bem. Klaus, Margaret? Tem alguém aí? Klaus, Margaret. Huh, eu acho que eles não estão aqui, depois. Mas eu acho que eles não estão aqui. Melody, você também. Onde está todo mundo? Caramba, cadê todo mundo? Eu acho que a gente devia ir embora. É, vamos pegar ele e vamos pra casa. Eu sabia que ele tinha tanto medo, mas foi o pior que eu pensei. O Andy desmaiou. Ixi, a porta está trancada. Como que está trancado? Ninguém tem a chave. Ih, olha lá, olha o ruim. Olá? Você tem a chave? Será que você pode tirar a gente daqui? Desculpa, eu tenho mais de sua casa, a gente só quer ir embora. O que vocês estão escutando? Caramba, que estraga aconteceu com o Andy? Por que estava todo mundo gritando lá? Ele desmaiou, deu muito duro na cabeça, ele batendo no chão. Caramba, aqueles corpos no porão, muito realista. A gente não colocou nenhum corpo no porão, não entendi. Não vai parar de me seguir. Me ajuda. Me ajuda. Fim da apresentação. É, o do mesmo criador e tal, do Aids Apple Farm. E aí, filho? Capítulo 2. Jesus Cristo misericordioso, Jesus Cristo misericordioso, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tem algumas outras informações aqui também, que tem na descrição. É, muitas das coisas da casa do Jeff já foram vendidas, mas eu ainda guardo isso. É um desenho para Halloween ainda não terminado, de um jogo que meu pai está fazendo. Então quem pegou isso aqui foi a filha, do principal, né? Do cara ruim lá. Depois que meu pai e meu tio, né, continuaram o trabalho que meu irmão fez. Eu acho que quer dizer que ele é para promover o jogo, ou para expandir a plataforma desses personagens. Honestamente, eu acho que o Jeff acabou, infelizmente, com a sorte dele, com o dinheiro que ele tinha. E desse jeito, meio que as coisas, né, acabaram saindo do trilho. Eu estou feliz que todo mundo que meu pai trabalhou, não saiu fora e não ficou completamente esquecido. Eu sinto foto dele, da minha mãe, do Luis. E de um jeito estranho, quem quer que veja esses personagens, é como se eu pudesse ver eles de novo. Beleza. Beleza. Vou te contar, hein? Vou te contar. É realmente o... O Jeff é o cara do coelho lá, o Rory the Rabbit. É, agora que eu estou ligado. Jeff Eastwood, eu não me liguei o nome da pessoa. Mas ele é o coelhinho daquele jogo lá, o Rory the Rabbit. Lá, o Rabbit Knight. Rabbit Knight. Isso mesmo. E aí ele está falando que agora, no End's Apple Farm, ele vai ser o Sammy the Sunflower. Que vai ter o capítulo 12. Vai continuar a história, né? Do que está rolando nesta coisa ruim aqui. Então, é mais um desses pedaços de história. Então, que agora vai ter desenhos, né? Assustadores. Que foram feitos na época envolvendo esses personagens e que a galera acabou, tipo, achando as fitas antigas, né? E do que pode ter acontecido com a parte do Eastwood Games e pode ter rolado, né? As coisas atacadas. Interessante. Interessante. Espero que vocês tenham gostado, molecada. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder nada, considera que são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. O vídeo se pede de vocês. E até a próxima.